Então, isto vai demorar um bocadinho, eu achava que íamos ter muito depressa de luz aqui, e sou, e pessoas a falar, mas acho que depois do espetáculo as pessoas ficam assim um bocado em estado de choque e em silêncio e o nosso técnico não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, isto é, pôr música, recuperar, ligar as luzes, ir buscar champanhe para as pessoas festejarem, e acho que há alguma sustenheit, alguma timidez em começar a falar, acho que as pessoas não estão habituadas a ter a palavra, o que é pena, é um bom exercício de cidadania, por isso eu vou ter que sair daqui agora, vou para casa tomar um baninho e arrumar isto, para podermos festejar, e vou deixar o espaço livre para quem quiser falar. Eu já disse que há alguma sustenheit aqui, não sei porquê, mas eu tenho que se desfazer e desfazer, então eu espero que alguém se traiu aqui e dizer algo como um comentário sobre o livro, ou sobre o vida, não importa. Muito obrigado por estar aqui, nós deixamos o palco aberto para alguém que deseja dizer algo. Obrigado. So, hi everyone, I really want to thank everyone here present, this is a lot of work also, and the main, most of it, it's the people that are behind all this, what looks to be a small effort of our part. There's a lot of people involved, these are people that actually do things not because of the money, they do it because they believe in something. We keep on hearing, we are dreamers. I'm 42 years old and I keep on listening from younger people, from older people, that I'm a dreamer. Well, I make my life a dream, I do not wait for that. So, I hope you do the same, it is very important for us in the world that these small actions are like the small islands, we can just go from one to the other, okay? The whole world is a paradise, okay? Don't forget that. Thank you very much. Hello, how are you? Hello, how are you? Well, the truth is, before I came, I had a lot of things to say, but now I have no need to say anything. I don't have to say anything, I don't have to say anything, I don't have to say anything. Well, what are you doing? I'm very happy. Well, what are you doing here? Well, I'm fine. So, what are you doing here? Okay, so what are you doing here? Well, I have a lot of people. Don't forget about it. On a half, I didn't see anything. I'm very happy. I'm happy that everybody is doing here at the same time. Então estava como em dois lugares paralelos e uma parte de mim queria ser uma planta. Me apetecia muito ser uma planta, um árvore. Ah, tocar a terra, ou seja... Sentir a terra. É algo que me apetecia. Olá. Que árvore queres ser? Bom, meu árvore favorito é a higuera. Mas é muito difícil que sobreviva na Alemanha. A higuera, sim. A higuera, sim. Bom, na minha casa, na frente, temos um árvore de castaña. O confinamento nos ajuda muito. Sim, mas não só o árvore, também os pássaros. Os pássaros, claro. Tudo o que vive. Tudo o que está aqui. Eu tomo muito hoje porque era muito. Estava aqui. E eu pensei que o costume é suficiente. Os pássaros. Os pássaros. Os pássaros. Os pássaros. Os pássaros. Espeito a todos. Todos os pássaros. É, os pássaros, já. Os pássaros, geralmente. Os pássaros. Os pássaros. Espeito a todos os pássaros. E eu pensei que é que tem a ter uma casa negra. Eu lembro de um cróнок. É um fonte, eu lembro de um clínico. É uma casa negra. É um clínico. Mas nós vamos ver. É um clínico. É um clínico agora. É um clínico. o que foi feito enquanto o confinamento e antes não sei... não havia nada não havia nada não havia nada e agora é o que eu estou falando e eu estou ouvindo a vocês não é nada não é nada o que é mais? bem, obrigado por sua invitação bem, obrigado obrigado então, eu sou Cortney de Texas, então eu falo inglês eu moro aqui no apartamento com Rita e Luiz e eu passei muito tempo não estou aqui eu posso falar mais ou menos? ok, eu sou Cortney eu moro aqui com Rita e Luiz eu passei muito tempo aqui e eles fizeram muito possível para eu morar no sol qualquer dia que o sol e... e... eles são meus melhores amigos porque é o meu favorito a performance é ótima eu amo eles e espero que eles fazem isso mais often tudo bem tudo bem obrigado google é... eu sou Maia eu sou de Berlim oh... o... o meu guarda o meu g social é eu sou da minha amiga de Rita e minha amiga eu sou da Mariana e é uma amiga e eu Eu amo você e eu amo você. Eu amo você. E então... A arte da arte, a paz de todo mundo. Se alguém ouvir uma música? Eu vou conviver em uma música. Eu vou conviver em uma música. Eu vou conviver em uma música. Não importa. A arte da arte e a boa noite. Obrigada. Obrigado. Eu me agradeço por você. Obrigado. Obrigado por esse maravilhoso abend nessa Corona-Blase. O que todos vão um pouco para ir embora. É uma vez mais um desatmos. Tchau. Oi. Eu sou o Chris. Eu sou o Alkoholista. O que e o A FALCHE ROUND é? Você assistiu? Estou do YouTube. Não é um Twitch live. Não não é um chat. Eu fui umayição, Eu tenho muita boa ação hoje. Eu tenho muita água em um o meu lugar. Um grande jardim, como eu já não vi antes. Eu gostaria de todos lá fora do que o melhor. Fiquei com os seus olhos. Fiquei com os seus olhos. Fiquei com os olhos. Peace out.